Nero aqui galera, beleza? Antes de mais nada, queria mandar aí um salve pra galerinha do Fortnite, o Renan, o Felipe e o Gugu Antes que eu me esqueça E se você não viu a parte 1 desse vídeo, clica aí na melancia e assiste, mano Essa aqui é só a continuação, valeu? Voltamos à programação normal Maquiagens, coisas chatas Você gosta de maquiagem? Claro, eu sou menina Nossa, que menina maquiadora Eu sou menina O que é isso? Sei lá, mas é da Merlin E eu amo a Merlin Casa com ela Não dá, ela morreu Quando você morrer, você procura ela no inferno Mas se tiver eu procuro mesmo Você podia ter dito, nossa, não é nem porque tá casada comigo, é porque morreu mesmo O que? Você falou, casa com ela Eu falei, não dá porque ela morreu Aí você podia falar, não é nem porque tá casada comigo, é porque ela morreu Nem pensei nisso, eu sou uma pessoa inocente Aham, tá, inocente meu ovo Você não tem ovo Só se for ovo de Páscoa Você destruiu o meu ovo Ixi, nem isso, você me dá Porque não estamos na Páscoa Ah, tá chegando, já tem ovo de Páscoa no mercado Tem um monte de chocolate em casa, você não tem um monte pra comer É o quê? Eu não entendi o que ele falou Não sabe nem falar, tira o ovo da boca Tem um monte de chocolate em casa Tem você, você é mais chocolate Esse aí tá quanto feio Esse aqui é tua cara Nossa, perfeito com o meu Juliette Vai ficar, ó, o gato da Rolê Esse aí é o gato do Rolê, que chama a atenção O gato do Rolê Isso aqui é chuteira, mano? Nossa, chuteira Caralho Mas essa chuteira aqui é de quê? Da Nike? Que merda, hein? Sabia não? Tô falando de que esporte, ó Da Nike, eu sei que é, tá escrito Nike Pra chutar com tua cara, esse é esporte Aqui amor, Dragonborn Tênis e serpente Cada linguinha de serpente Que bosta Olha o tamanho desse alçaque Nossa Alô, liga aí pra sua mãe Atende, atende Quer falar com tu Quem? Nenhum Fala Fala Nossa, eu amo a quê? Atitude é tudo O que que é esse, um show? É Descendentes Ah É da Disney Olha, esse adidas tá bonitinho É fácil Vamos ver quanto tá esse adidas Cadê? Esse adidas é do tamanho O que tá atrás Trinta e cinco Esse tênis branco Uma suja demais Nelstar preto Que da hora Vamos ver esse converse Trinta e três Eu gosto de comprar brusinha Olha o que tem brusinha Tem bruxóvi Você tem bruxóvi? Isso aí é legal Olha a balerina Muito legal Mas eu não usaria É tão legal Que você não usaria É porque Esse troço legal Não é legal em mim Isso aqui é legal Mas eu não usaria Não é legal não Minha cara Eu não usaria Calça de pizza É porque eu amo pizza Eu tenho que andar com pizza no corpo Olha as calças cagadas ali Ah não, é uma blusa Não, eu pensei que era uma calça cagada É uma saia Nossa Ai que burro Tá sabendo legal Olha a outra saia Só esse adress Cabe em você É uma tenda Cabe em mim Cabe em minha mãe A sua cintura Dança aí Dança folclórica Três e quantas saia Balato desse Balato né Eles vão entrar na loja da Disney Pertei O que que tu faz Cacadinha Eles são alóis de carboidrato E eu posso Ah mano Tô assustando Do desenho Tem o wood Na praia Eu te contei a história do boneco do Victor Que era satânico Não Minha mãe tinha dado um boneco do Woody Daqueles de que era abraço, sabe? Pro Victor E o Victor tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos Aí um dia a gente pegou o Victor e falou Não, Woody, eu não posso fazer isso Aí a gente foi perguntar, né? Por que ele tava falando assim com o boneco Aí ele falou O Woody tá pedindo pra eu matar vocês O sangue de Jesus tem poder! E adivinha? Meu pai pegou o boneco e queimou E minha mãe ficou puta Por que o boneco foi caro Nossa, gente Esse sobrinho tá passando bem nas ideias Ele tinha 3 anos Como é que ele ia falar O Woody tá matando eu vou matar vocês Olha o que é bonito Porco Porco Mas eu também como porco Se você ama um, por que come o outro? Mas eu também como porco Olha, é o Simba Simba Tem que ter um mufalo Mufalo eu acho que ele morreu lá no começo Olha essa mala A mala não está É da hora Oh, o Rex Desgraça É isso aí, gente Vamos terminar por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostou Se inscreve aí, mano Não é não? É É nóis Bye, bye